Agora sim, a Juliana Rezende participa conosco e fala sobre a região produtora de cana-de-açúcar, principalmente no estado de São Paulo, como é que fica a previsão do tempo para produtividade, bem focada em produtividade mesmo, no estado de São Paulo. Juliana Rezende. O estado de São Paulo recebeu poucas chuvas ao longo do mês de junho e por conta disso acabou beneficiando os produtores de cana-de-açúcar paulistas. Esse tempo mais seco, a falta de chuvas, beneficia os produtores de cana-de-açúcar porque acaba favorecendo condição de tempo favorável para o andamento da colheita e até da moagem da cana-de-açúcar. Até a maturação acaba sendo também beneficiada. Só que esse tempo mais seco diminuiu as condições hídricas do solo, especialmente no interior do estado de São Paulo, onde a umidade caiu para apenas 20%. Para os próximos dias, não tem previsão de chuva no estado de São Paulo mais uma vez. Até o dia 26 de junho ainda não chove, é o sol que vai brilhar forte, as temperaturas vão aumentar aos poucos durante as próximas tardes. E até pelo menos o dia 1º de julho não tem expectativa de nada de chuva no estado de São Paulo. É somente na primeira semana de julho que até volta a chover, mas somente no sul do estado de São Paulo. São pancadas muito fracas e irregulares. De maneira geral, podemos considerar que o tempo firme predomina até pelo menos a primeira semana do mês de julho em áreas produtoras de cana-de-açúcar do estado de São Paulo. Essa expectativa é muito favorável para os produtores de cana do interior do estado de São Paulo porque vão conseguir avançar bastante com as atividades de colheita e até de moagem dos canaviais da região. Tchau, tchau.